Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal do YouTube. Essa aqui é a aula de número 74 e hoje nós iremos discutir o famoso ciclo de carboidratos. Olha só que interessante. É algo bem bacana. Sempre que eu vou falar de um conteúdo aqui com vocês, por mais que o meu conteúdo seja direcionado para profissionais da área da saúde, principalmente nutricionistas, estudantes de nutrição, eu sempre pesquiso no Google, dou um Google sobre o tema que eu vou abordar, justamente para ver o que o pessoal está falando, principalmente as pessoas leigas, para entender que aqui se fala bastante sobre o assunto da aula. E eu coloquei, eu fiz isso com ciclo de carboidratos, principalmente por quê? Porque esse é um tema que é mais discutido por quem não é da área. Todos os vídeos, na verdade a maioria dos vídeos, artigos que eu li, artigos que eu falo, artigos não científicos, artigos de blog, certo? De páginas, de notícias, enfim. Todos esses materiais que eu li sobre o tema ciclo de carboidratos foram a sua maioria de pessoas leigas. Então, esse é um tema que é muito discutido em pessoas leigas, por parte das pessoas leigas, principalmente daquelas pessoas que fazem academia, principalmente daquelas pessoas. Eu vi muitas matérias sobre ciclo de carboidratos, para definição, porque é a melhor estratégia para definição, certo? Eu faço isso para entender o contexto, mas principalmente para trazer informações científicas aqui para vocês e rebater muitas dessas falácias que são propagadas por quem não é da área. E esse vai ser o foco aqui da aula de hoje, certo? Por mais que o ciclo de carboidratos seja utilizado como uma finalidade, a gente vai entender ao longo da aula que não é bem assim que funciona. Muita gente utiliza o ciclo de carboidratos sem saber o que está fazendo, sem saber para que serve. Ah, eu ouvi falar, enfim, a minha abordagem aqui é hoje para nutricionistas, mas esse é um assunto muito discutido por quem não é da área, muito mesmo, certo? Eu vi de muitas pessoas leigas, blogueiras, enfim, falando sobre o tema ciclo de carboidratos. Então, para você que está aqui para falar a primeira vez, meu nome é Luan Lisboa, tá bom? Eu sou nutricionista, professor e palestrante. Além de dar aula online, presencial, agora não tanto na pandemia, na parte presencial, eu também atuo em consultório, com foco na hipertrofia, emagrecimento e atletas de alto rendimento, melhora da qualidade de vida, certo? Então, além de dar aula, eu também atuo em consultório. E muito do que eu falo aqui está relacionado à minha atuação, à minha prática clínica, tá certo? E esse tema é um tema muito comum. O objetivo dessa aula é discutir o que é essa estratégia ciclo de carboidratos, né? E como utilizar ela de fato na prática. Como é que a gente utiliza o ciclo de carboidratos com um sentido, né? Há um sentido na sua utilização, é bem bacana, né? O objetivo da utilização de ciclo de carboidratos, a gente sempre ouve falar de emagrecimento, mas não é bem assim que funciona, tá certo? Para vocês entenderem, vamos lá. O que é ciclo de carboidratos? Aqui essa imagem mostra de uma forma bem bacana, né? Low carb, high carb. Carb cycle, carb ciclo, né? O ciclo de carboidratos. O que significa dizer? Significa ciclar ou alternar entre estratégias de alto carboidrato e baixo carboidrato, né? É uma estratégia que consiste em alternar os dias, né? Na verdade, eu não diria apenas os dias, mas até mesmo momentos específicos do dia. A gente vai entender que a estratégia de ciclar carboidrato não necessariamente consiste em um dia você comer mais ou um dia você comer menos. Consiste até mesmo em um horário você comer mais e em outro horário você comer menos, certo? É ciclar a ingestão entre alta e baixa ingestão de carboidrato. Mas o principal objetivo de ciclar a ingestão de carboidrato ou de, por assim dizer, a gente vai encontrar nos artigos, né? O termo periodizar, né? Ingerir por períodos, quantidades específicas. O principal objetivo da periodização dessa mudança de ingestão é manipular o conteúdo de glicogênio. Ah, professor, então quer dizer que as pessoas alternam a ingestão de carbo com o objetivo de manipular o conteúdo de glicogênio? Sim. Em baixa ingestão de carbo, reduzir o conteúdo de glicogênio. Em alta ingestão de carbo, aumentar o conteúdo de glicogênio. Esse é o objetivo básico. E todos os benefícios, né, são decorrentes dessa manipulação do glicogênio. Pelo menos o objetivo que é, de fato, né, a estratégia, o objetivo que a estratégia de ciclo de carboidrato realmente funciona, certo? É decorrente dessa manipulação do glicogênio. Então, a gente muda a ingestão de carbo porque a gente quer, em determinado momento, baixo o glicogênio, em determinado momento, alto o glicogênio. Esse é o objetivo de você mudar. Ah, professor, então quer dizer que a gente poderia chamar a estratégia de ciclo de carboidrato de ciclo de glicogênio? Pode ser também, né, porque o objetivo básico é fazer essa manipulação do conteúdo de glicogênio. Então, é assim que funciona. Vamos lá, mas pra que que serve? Primeira coisa, essa estratégia de manipular o conteúdo de glicogênio, ela se tornou popular no treinamento de resistência, em exercícios de anduras. Professor, o que que é exercícios de endurance? Endurance significa resistência, né? Resistência também significa resistência. Mas, basicamente, quando a gente fala de exercícios de endurance, de resistência, a gente fala de exercícios de longa duração, como maratona, como pedaço de longa duração, como natação de longa duração, né? Enfim, são esses exercícios de resistência que tornaram o ciclo de carboidrato popular. Por quê? Nesse tipo específico de exercício, manipular o conteúdo de glicogênio aumentava as adaptações a esses exercícios. Olha só que interessante. Então, esses atletas percebiam que manipular o conteúdo de glicogênio em determinadas situações e com determinadas características, né? A gente vai perceber que ciclar carboidrato não é simplesmente, no meio dos dias, uma dieta rica em carbo e outro dia, dieta com pouco carbo. Eu vi muita gente fazendo um protocolo aleatório, tirando da cabeça, mas não é assim que funciona, tem um sentido, tá certo? Então, essa variação da ingestão de carbo associada com a variação do volume do treino, gerava algumas adaptações interessantes, né? E uma dessas adaptações, que foi avaliada e o pessoal do emagrecimento falou, ó, essa adaptação é boa para o emagrecimento. Uma dessas adaptações metabólicas inclui a maior oxidação de gordura. Então, a gente vai perceber que essa manipulação do conteúdo de glicogênio decorrente de um ciclo de carboidrato proporcionava, por exemplo, ao organismo do atleta uma capacidade maior de oxidar gordura. Aí o pessoal, opa! Se essa estratégia gera uma capacidade maior de oxidar gordura, ela deve emagrecer, né? Só que quem me acompanha aqui sabe que oxidar gordura é diferente de emagrecer. O emagrecimento depende de uma maior oxidação de gordura, né? Mas também depende de um menor acúmulo de gordura. Não adianta assim, em um momento você aumentar a oxidação, em outro você aumentar o acúmulo. Enfim. Mas entenda que uma dessas adaptações, que é a maior oxidação de gordura, né? O pessoal percebeu e aí, pronto, essa estratégia, além da performance, pode ser válida para o emagrecimento. Vamos utilizar para o emagrecimento. E aí ganhou a sua popularidade no emagrecimento. Se você colocar ciclo de carboidratos no Google, falando do Google acadêmico, falando do Google mesmo, você vai ver mais o pessoal explicando os benefícios dessa estratégia para o emagrecimento. Mas a proposta inicial e os artigos que nós temos até hoje focam principalmente na melhora da performance, né? Na verdade, na possível melhora da performance. A gente vai discutir como é que isso funciona. Mas vamos lá. Você pode pensar, mas professor, como é que manipular o conteúdo de glicogênio, fazer aumentar e diminuir o glicogênio, isso pode prejudicar ou melhorar, né? Prejudicar não. Melhorar a performance de alguma forma, né? Porque o ciclo de carboidratos consiste basicamente em manipular o conteúdo de glicogênio para garantir performance através de adaptações. Na verdade, é assim que funciona. Olha só que interessante. A sua performance, ela é melhorada depois que você se exercita. Entenda. Toda vez que você treina, você gera estresse no seu corpo, tá bom? Estressou seu corpo, seu corpo muda e essa mudança é a que caracteriza a melhora da performance. Por exemplo, quando você treina para melhorar a sua força, no momento do treino você não tem força. Você perde a sua capacidade de geração de força depois do treino, por exemplo. Mas o seu músculo se adapta, o seu sistema neuromuscular se adapta e com seções sequentes de trabalho de força em um determinado período você aumenta a sua capacidade de força quando comparada ao momento pré. Então, a melhora da performance é decorrente das adaptações que o exercício físico gera. O exercício físico estimula seu corpo, gera um estresse, tira seu corpo da homeostase, ele se adapta e essa adaptação se caracteriza em uma melhora da performance, certo? É assim que funciona. O glicogênio, gente, ele é importante para as duas questões. O principal papel do glicogênio no exercício é um combustível para a geração de trabalho. Isso está bem claro na literatura. Isso desde 1960, que foi um artigo clássico que saiu sobre isso. Está bem claro na literatura que quanto maior for o seu conteúdo de glicogênio, maior será a performance. Não há dúvidas em relação a isso. Ou maior será o seu tempo até a exaustão, certo? Então, o conteúdo de glicogênio... É claro que tem outras questões que interferem à performance, mas o conteúdo de glicogênio está relacionado diretamente à performance. Você pode ser um indivíduo mais treinado que for, mas se o seu conteúdo de glicogênio estiver diminuído, a sua performance será comprometida. Então, o glicogênio tem um papel crucial como combustível para a geração de trabalho, fornecendo ATP, fornecendo energia para você gerar contração, gerar trabalho, por exemplo, quanto o glicogênio também funciona como um sinalizador para adaptações do treino. Olha só que interessante. O seu glicogênio é um combustível, mas, por exemplo, quando você varia a quantidade desse combustível, sabe o que o seu corpo faz? O seu corpo percebe e fala, olha, o Luan está gastando muito glicogênio, está degradando o glicogênio que eu tenho, eu vou ter que mudar aqui e me adaptar para, sei lá, passar a mobilizar mais gordura. Então, quando o corpo percebe que o conteúdo de glicogênio cai bastante, ou fica caindo com uma certa regularidade, o que o corpo faz? Vamos melhorar a oxidação de gordura para poupar o glicogênio? Então, o glicogênio também funciona como uma via de sinalização para gerar adaptação. Então, degradar glicogênio sinaliza o seu corpo e fala, é como se fosse um tanque de um combustível. Quando você está dirigindo o seu carro, você percebe lá que o tanque está reduzindo, o que é que você faz? Opa, sinalização, vamos lá no posto de gasolina abastecer o carro, né? Então, o tanque de gasolina também funciona como um sinalizador para você prestar atenção e gerar alterações para você conseguir dirigir o carro. A mesma coisa é o glicogênio, ele funciona como um sinalizador também, a variação, a redução fala, ativa uma luzinha no seu corpo e fala, opa, vamos ter que passar a mobilizar mais gordura, melhorar a oxidação de gordura para poupar esse glicogênio que tem para ele não acabar, porque glicogênio não pode acabar. Isso é interessante. Você pode ser o melhor mobilizador de gordura do mundo, o indivíduo mais seto adaptado que existe, mas ainda assim você depende de glicogênio. Na verdade, essa adaptação e essa utilização de gordura tem como objetivo básico, que é preservar seu glicogênio. Então, quando você fica seto adaptado, não é que você funciona com glicogênio baixo, você funciona com glicogênio alto, só que o seu corpo consegue dar prioridade a um substrato, que é a gordura, e poupar seu glicogênio e manter ele alto. Por isso que você pode ter performance, inclusive, com a baixa ingestão de cargo, quando você é adaptado. Claro que isso pode depender da intensidade do esforço, mas entenda, é assim que funciona. A prioridade é glicogênio. Então, como a prioridade é glicogênio, o corpo pode mudar o foco e passar a oxidar mais gordura. Certo? Então, entenda o seguinte. Glicogênio é importantíssimo para o exercício, tanto como combustível, como a molécula que vai sinalizar alterações no seu organismo. Certo? Isso está bem claro. E aí foi aquilo que a gente falou. Se o glicogênio é importante como combustível e como sinalizador, será que a gente poderia de alguma forma manipular o conteúdo de glicogênio para gerar, sei lá, respostas específicas? Esse é o objetivo do ciclo de carboidrato. Entenda aqui uma coisa. Quando você tem um conteúdo de glicogênio alto, certo? Você tem substrato, que você tem energia, o tanque de combustível está cheio, você gera trabalho. Quando o seu tanque de combustível está reduzido, está vendo aqui, tanque de combustível reduzido, é normal, é esperado que a sua performance seja reduzida. Você vai perder performance sempre que o seu tanque de gasolina estiver baixo. Mas, em contrapartida, o que é que vai acontecer? O seu músculo vai tentar se adaptar. Então, o objetivo de reduzir o glicogênio não é gerar performance pela redução direta do glicogênio. Perder glicogênio não gera performance. Perder glicogênio gera estresse, que vai fazer com que o seu músculo mude para que em uma situação onde o tanque de glicogênio esteja cheio, por exemplo, ele saiba utilizar melhor a energia que ele tem. É como se fosse assim. Você recebe o seu salário, você gasta o seu salário, aí você passa por um aperto. Literalmente, teve um mês que você ficou super apertado. O dinheiro não deu para pagar conta. O seu tanque de combustível, a sua conta bancária estava lá embaixo, você não conseguia pagar conta. Você ficou no vermelho. Só que essa situação de ficar no vermelho em janeiro, fevereiro, fez você aprender para quando março, abril, junho, você tiver dinheiro, você fala, ó, agora eu estou adaptado a essa situação. Então, eu não vou mais passar por isso. É como se aquele estresse inicial fosse necessário para você aprender a cuidar bem do seu dinheiro. Aqui é a mesma coisa. Esse estresse de baixo glicogênio que vai gerar, vai comprometer a sua performance. No momento que você está sem dinheiro, você não vai ter como pagar conta. Vai ser ruim para você. Então, isso aqui vai ser ruim para a performance aguda, mas em contrapartida vai gerar adaptações que futuramente vão se traduzir em benefícios para a performance. Tá certo? Esse é o objetivo. Entendam. Glicogênio, excelente substrato para a síntese de ATP. E ele é algo interessantíssimo. Olha só como é que funciona. A gente tem duas formas de sinalização, né? O que é o feedback, o sinal de feedback, né? O produto sinaliza lá o início da reação. E a gente tem um feed forward, né? É como se a gente se antecipasse ao produto final. Vou dar um exemplo para você. É como se fosse assim, ó. Vamos supor que você tem um conteúdo de glicogênio. É como se o sinal de conteúdo de glicogênio por feedback fosse assim. Se tem glicogênio, o glicogênio acabou. Esse resultado de redução de glicogênio prejudicasse a performance. Esse é um sinal de feedback. Só que com o glicogênio acontece diferente. Você tem glicogênio, você começa a utilizar esse glicogênio. A utilização desse glicogênio já gera uma sinalização antes do seu glicogênio acabar, né? Ele se antecipa. Já começa a reduzir a performance porque ele sabe se continuar dessa forma, a sua performance vai acabar. Então é o próprio substrato que sinaliza, né? Por mais que você tenha ATP, mas a própria degradação desse substrato já vai sinalizar a você que a situação vai ficar ruim. Tá certo? Então o glicogênio, ele funciona como um sinalizador também, né? Pra situação, se a situação vai ficar ruim ou se a situação vai ficar boa. Então ele funciona como um sinalizador. Por isso que eu digo que ele é essencial para a performance. Não tem como ter performance com o glicogênio comprometido. Por mais certo adaptado que você seja. Certo? A capacidade do músculo de gerar trabalho é prejudicada quando o estoque de glicogênio é reduzido a um certo nível. Mesmo quando há a quantidade suficiente de outros combustíveis disponíveis. Você pode ter um quilo de gordura para queimar, mas se o seu glicogênio estiver comprometido, você tem perda de performance. Isso é fato. Aqui é um experimento clássico de 1967, de Beckstrom, onde ele já fazia essa associação entre dieta rica em cargo, conteúdo inicial de glicogênio e tempo até exaustão. Já foi relatado desde o início dos tempos. Certo? É claro que... Ah, professor, mas o senhor não falou que indivíduos ceto-adaptados podem ter performance boa? Podem, né? Claro que indivíduos ceto-adaptados vão ter uma dieta rica em gorduras, né? Mas em longo prazo eles vão se adaptar e o conteúdo de glicogênio pode ser alto, porque ele vai dar para o hidroxitar gordura e proteger o seu glicogênio. Certo? Olha lá, isso aqui é interessante. Essa imagem mostra que o conteúdo reduzido de glicogênio pode gerar sinalizações na sua célula que culminam, por exemplo, na biogênese mitocondrial. Essa imagem aqui mostra que mais mitocôndrias são formadas. Sim, professor, e mais mitocôndrias vão me dar o quê? Vai te dar uma capacidade maior de oxidar gorduras e gerar ATP, por exemplo. Então, o músculo com mais mitocôndrias tem uma capacidade maior de gerar ATP, consequentemente, de gerar trabalho. Então, essa redução de glicogênio vai potencializar o estresse que vai fazer o seu músculo ter uma capacidade maior de gerar trabalho através da biogênese mitocondrial. Certo? Então, é por isso que o glicogênio é algo essencial para a performance. Sim, professor, mas o ciclo de carboidrato entra em quê aí? Eu entendi que o ciclo de glicogênio é essencial para a performance e que ele é capaz de gerar adaptações na sua musculatura. Mas onde é que se encaixa aí o ciclo de carboidrato? O ciclo de carbo tem como objetivo manipular esse conteúdo de glicogênio visando garantir performance ótima, ou seja, dias com carbo alto você vai ter glicogênio disponível, maior geração de trabalho e potencializar adaptações ao treinamento. No dia que você estiver com carbo baixo, você não vai ter performance, mas você vai ter mais estresse e gerar, e consequentemente, mais adaptações. A teoria é que treinar em um estado de baixo teor de carboidrato pode realmente aumentar o estresse fisiológico do treino. Então, no dia que você faz o ciclo de carboidrato, no dia que cai, né? Ou no momento que cai, reduzir carbo, aquela redução de carbo vai prejudicar a sua performance, se você for fazer exercício. Por isso que o pessoal, geralmente, quando faz restrição de carbo, faz exercício leve ou moderado, tá certo? Porque se fizer alta, a performance vai cair. Mas, em compensação, naquele momento que você estiver com carbo baixo, você vai estressar mais sua musculatura e esse estresse maior vai gerar mais adaptações em seu organismo, certo? Esse é o objetivo básico do ciclo de carboidrato. O benefício básico é esse. É no dia que você tem carbo alto, você tem mais performance. No dia que você tem carbo baixo, você tem mais estresse. Esse estresse aumentado vai se traduzir em longo prazo em uma melhor performance, porque vai estimular mais adaptações. Outra teoria em relação a esse ciclo de carboidrato é que esse ciclo de carbo, no momento de carbo baixo, por exemplo, você vai ter uma melhora da ação da insulina, você vai ter uma redução da insulina. Consequentemente, se você estiver treinando, o seu corpo vai captar glicose sem a necessidade de insulina. Só que esses benefícios hormonais, né? Que são o que eu li, né, na literatura, que eu li nos blogs e nos sites, você pode atingir ele com restrição calórica normal, você pode atingir ele com a dieta low carb, sem ser de ciclos, sabe? Então, é algo específico para o ciclo de carboidrato. Ah, professor, mas esse estresse fisiológico aí que o senhor falou, eu também posso atribuir ele, posso garantir ele com redução de carbo. Pode, mas você não vai garantir performance ótima se você fizer redução de carbo, que é performance maximizada. Você precisa de carbo alto, certo? Então, esses benefícios hormonais, ah, melhora a sensibilidade à insulina, isso você consegue com a restrição de carbo normal, não necessariamente com o ciclo. Mas essa variação, estresse em um dia, performance em outro, você só consegue com o ciclo de carboidrato, tá certo? Aí, como é que funciona? A maioria das estratégias de ciclagem de carboidrato envolve o seguinte, envolve você avaliar o treino intenso, avaliar a intensidade, a carga do treino do indivíduo, e manipular a ingestão de carbo de acordo com o volume e a intensidade do treino. Como é que consiste? Carbo alto em dias de treinos intensos e com volume alto, carbo baixo, treinos leves e com volume baixo, certo? Além de ciclar no dia, por exemplo, vamos supor que a gente tem esse gráfico de um microciclo. Ah, professor, isso é treino, perivisação de treinamento? É, se você quer trabalhar com esporte, aliás, você tem que aprender sobre perivisação de treino, certo? Aqui eu tenho um microciclo, não é uma semana de treino, com variação de carga. Segunda-feira, descanso, terça-feira, carga média. Quarta-feira, descanso, quinta-feira, carga alta. Sexta-feira, carga reduzida, sábado, descanso, e domingo, carga média. Então perceba que ao longo da semana a intensidade do treino de muitas pessoas muda, né? Então baseado nessa aplicabilidade eu poderia dizer o seguinte, segunda-feira, cargo baixo, terça-feira, cargo médio, quarta-feira, cargo baixo, quinta-feira, cargo alto, sexta-feira, cargo baixo, sábado, cargo baixo, e domingo, cargo médio. Olha só que interessante. É isso basicamente que consiste em manipular o glicogênio. Por quê? Aqui você vai ter o máximo de performance. Nesses dias que você precisa de máximo de performance. Aqui você não necessariamente precisa, certo? Mas vamos entender um pouco mais. Quais são os principais métodos e modelos de ciclagem de carboidrato? A gente tem uma estratégia aqui que é muito falada no exercício de alto rendimento, que é uma estratégia chamada de sleep low. Você já deve ter ouvido falar um pouco dela quando a gente fala de AEJ. Apesar do AEJ, o aeróbico em jejum, não ser um sleep low de fato. E eu vou explicar por quê. O que consiste em manipular o ciclo de carboidratos na estratégia sleep low? Vamos lá. Aqui a gente tem um dia de sleep low. O normal, por exemplo, seria você consumir as 6 gramas de carboidrato das 7 horas da manhã até as 10. Na verdade, o dia é a ingestão variada ao longo do dia. Só que o que consiste o sleep low? Você, por exemplo, vai acordar de manhã, sem ingerir carbo, e só vai fazer a sua refeição 8 e 15. Então, daí você acordou 7 e só vai fazer a sua refeição 8 e 15. Aí, de 8 e 15 da manhã até as 4 da tarde, você fez a sua ingestão de carbo diária normal. Chegou 4 da tarde e foi a sua última refeição, 5 horas da tarde, o que foi que você fez? HIT. HIT não é High Intense Interval Training, né? É treino de alta intensidade. Quando tem mais um I aqui, é um treino intervalado de alta intensidade. Quando só tem um I, é só High Intensity Training. Treino de alta intensidade. Então, vamos supor que de 7 até as 5 da tarde, né? Ou das 17 até 18 e 30, você fez um treino de alta intensidade. Esse treino de alta intensidade vai fazer o quê? Vai degradar o seu glicogênio. Você vai depletar o seu glicogênio com o seu treino de alta intensidade. Aí, o que acontece? 7 horas você não vai comer e 10 horas você não vai comer. Então, depois do treino, na verdade, antes do treino de alta intensidade, você vai degradar o seu glicogênio e vai ficar sem repor o glicogênio. Por quê? Quando você vai dormir, sleep, ó, sleep é dormir low, esse sleep low vem de dormir com baixo. Baixo o quê? Baixo carbo. Você vai dormir aqui com o glicogênio depletado. Você vai acordar no outro dia com o mesmo glicogênio depletado e vai fazer um LIT. O que é LIT? Low Intensity Training. Você vai fazer um treino de baixa intensidade. Sem comer nada. Em jejum. Isso não é aeróbico em jejum? O aeróbico em jejum consiste de você acordar, não se alimentar e fazer um treino aeróbico de baixa intensidade em jejum. Você vai fazer isso daqui. Só que para o LIT, para o aeróbico de baixa intensidade fazer efeito, você precisa estar com o glicogênio depletado, que foi o que você fez aqui. Você se alimentou até 4, de 5 a 6 e meia você fez exercício e não recuperou. Então você vai dormir e vai acordar com o glicogênio baixo. E aí, o que vai acontecer? Esse exercício aqui realizado com o glicogênio baixo, porque esse daqui não vai estar sendo realizado com o glicogênio baixo. O LIT está sendo realizado com o glicogênio baixo? Não. Porque você comeu de 8 até as 4. Então você comeu 6 gramas de carboidrato por quilo de peso nesse período. Note que aqui você não fez restrição de carbo, está vendo? E aí você degradou o glicogênio e não repôs esse glicogênio. Então o treino de baixa intensidade vai estar sendo realizado com o glicogênio baixo. Então esse estresse do treino aqui com o baixo glicogênio vai fazer justamente aquilo que a gente quer, que é isso daqui. Potencializar as adaptações sem comprometer diretamente a performance. Por quê? Como é um treino de baixa intensidade, não vai ter prejuízo sobre a sua performance. Está certo? E aí o que vai acontecer? Você vai se alimentar. Então você vai ter o estresse do treino com baixo carbo, logo pela manhã, no aeróbico em jejum. Por que aeróbico em jejum, entre aspas? Porque o aeróbico em jejum que o pessoal faz, o AEJ, não necessariamente consiste em uma estratégia na noite anterior de depletar glicogênio. O pessoal simplesmente come normal ao longo do dia, vai dormir bem alimentado, com o glicogênio cheio, acorda com o glicogênio cheio, muscular, né? O glicogênio hepático é utilizado durante o sono, mas o muscular está cheio. Ninguém dorme correndo. Acorda com o glicogênio cheio e vai realizar seu aeróbico em jejum. Então o efeito, o estresse metabólico disso é pequeno. Quando comparado a você ir dormir com o glicogênio baixo, que é a estratégia Sleep Low. Então a estratégia Sleep Low é uma forma de ciclar o carboidrato. Só que note, aqui eu não estou ciclando de um dia para o outro, estou ciclando no mesmo dia. Low Carb aqui, High Carb aqui, Low Carb aqui. Como se fosse quase um jejum intermitente, né? Mas é uma restrição de carbo intermitente, por assim dizer. Restrição de carbo intermitente. Vai ter 8 horas para se alimentar e 8 horas sem ingerir carbo, né? Basicamente isso aqui funcionaria como jejum intermitente. É porque aqui, além de não ter carboidrato, é recomendado que você não faça a ingestão de proteína, por exemplo, porque a proteína pode contribuir para a reposição de glicogênio, certo? Mas basicamente essa estratégia consiste em depletar o seu glicogênio para que em um momento específico do dia você faça um exercício com glicogênio baixo para que os três metabólicos aconteçam e você tenha um aumento da biogênese mitocondrial, um aumento da capacidade de oxida gordura e futuramente isso se traduza em um melhora da performance. Essa é a estratégia Sleep Low. E tem a estratégia de acordo com a demanda diária, que é justamente variar a gestão de carbo de acordo com a demanda do dia. Então no dia que você tiver pouco, um estímulo baixo de carbo, essa aqui é a estratégia que faz mais sentido, né? Eu não diria mais sentido para a performance, até porque aqui você não vai ter estresse potencializado, né? Porque se você está em descanso e você ingere carbo baixo, você não vai ter estresse aqui potencializado com esse carbo baixo, tá certo? Isso aqui na verdade é uma adequação de carbo ao longo do dia que funciona como um ciclo também, você vai variando de acordo com o tipo de exercício. Segunda é carbo baixo, porque você está em descanso. Terça-feira é carbo baixo, porque você está em carbo moderado, né? Que você vai treinar moderadamente. Quarta-feira é carbo baixo. Quinta-feira é carbo alto, porque você vai ter um treino intenso. Sexta é carbo baixo. Sábado é carbo baixo, porque o treino está leve. E sábado é descanso e domingo é carbo moderado. Então perceba que é uma estratégia de ingestão de carbo de acordo com a intensidade do treino. Isso aqui é muito bom para quem está querendo controlar a ingestão de carboidrato e não perder a performance. Olha só, é bem possível que ao final da semana, você considerando essas variações de carbo, você faça uma estratégia low carb. Só que essa estratégia low carb, ela foi focada principalmente em reduzir carbo no dia de descanso, que não vai ter tanto prejuízo. Então no dia que você vai treinar intenso, você vai ter carbo e vai conseguir manter a sua performance. Então essa daqui é uma excelente estratégia de você garantir a low carb e performance. porque muita gente quando começa a fazer low carb, perde a performance, principalmente quando faz treino intenso. Musculação não. Musculação, para a maioria das pessoas, não é um treino intenso. E a galera hoje, o raiz que faz musculação de verdade, aí sim, cortar carbo pode ser perigoso. Mas, por exemplo, se você faz uma corrida, se você faz um crossfit, que é um treino mais intenso, você pode fazer low carb desde que você faça essa variação ao longo do dia, ao longo da semana. Claro que no crossfit é diferente, porque quem já treinou sabe que quando você não é atleta, todo dia é treino intenso na boxe. Algumas boxe, algumas fazem a periodização da semana, fazem essa manipulação de volume, intensidade, enfim, para não quebrar o seu aluno. Algumas fazem isso, outras não. Outras são porrada todo dia, se acabar e se quebrar. Então, é a proposta do esporte, né? Por mais que a gente tenha como manipular o treinamento, enfim, isso não acontece só no crossfit. Atletas de luta, por exemplo, acham que treinar intenso todo dia vai ser bom. Aí se quebram, entram em overtraining, enfim, isso é comum nos esportes. Mas entenda, essa é uma forma de você fazer ciclo de carbo, garantir uma redução de carbo sem comprometer a performance, fazendo essa ciclagem de acordo com a demanda diária. Porque aqui, você vai ter low carb 3 dias na semana, 4 se você considerar a sexta-feira. Então, ao final da semana, é bem capaz de você estar fazendo a redução de carbo, que vai gerar uma redução calórica, que vai favorecer o seu emagrecimento sem comprometer a sua performance no dia de treino intenso, a terça e a quarta-feira. Essa é a estratégia que varia de acordo com a demanda. E aí tem uma estratégia bem bacana, que muitos fisiculturistas utilizam, né? Inclusive, essa estratégia é muito utilizada só que de forma contrária por parte dos fisiculturistas para melhorar a composição corporal. O que é que eles fazem? Geralmente, os fisiculturistas fazem aeróbico de jejum e de tarde fazem o seu treino de força pesado. Então, esse aeróbico de jejum que eles fazem é com o objetivo de reduzir o BF, por assim dizer. Só que se você parar para pensar, fisiologicamente falando, a melhor forma para você fazer isso e potencializar as adaptações que vão gerar essa melhora metabólica para você queimar gordura é você fazer esse aeróbico em jejum com carboidrato depletado. Se você fizer daquele jeito aqui, a estratégia sleep low, pode dar certo. Fazer aeróbico em jejum seria a melhor estratégia você fazer esse tipo de redução aqui. Só que o que acontece? Quando você não consome proteína após um treino intenso isso pode comprometer a sua capacidade de hipertrofia. Nesse período aqui, se você não tiver proteína isso pode comprometer a sua capacidade de gerar hipertrofia, de gerar adaptação, enfim. Mas vamos voltar aqui. Como é que funciona? A estratégia de dois treinos em um dia. Você faz um treino intenso pela manhã é como se fosse o contrário do sleep low. Oito horas da manhã, por exemplo. Treinou intenso, dormiu bem. Aí você fica sem comer carboidrato ao longo do dia até as 17 horas e faz um aeróbico leve. Porque aqui você vai estar fazendo dois treinos em um dia. Aqui na sleep low tem também dois treinos por dia mas a gente não utiliza o período do sono. É como se fosse uma manipulação ao longo do dia. É uma estratégia basicamente contrária ao sleep low. Então você faz um treino intenso pela manhã passa o dia sem comer carbo e à noite você faz um treino leve. Nesse momento aqui, com o glicogênio depletado o que vai acontecer? Você vai ter um estímulo maior para aquelas adaptações metabólicas. Tá certo? É uma estratégia também que basicamente é a contrária da estratégia sleep low. Sleep low você utiliza o período da noite é que você vai utilizar o período do dia para fazer a baixa restrição de carbo. Tá certo? Aqui antes você vai consumir carbo e depois você vai consumir carbo. Mas dentro de um treino e outro, não. E tem a estratégia que muita gente utiliza. Google, YouTube, que é a estratégia aleatória. Tirei da cabeça. Fonte Arial 12. Que o pessoal utiliza. Como é que funciona isso? O pessoal coloca lá. Ah, vou fazer dois dias de carbo baixo e um dia de carbo alto. De onde é que o pessoal tira essa estratégia? Da cabeça. Não tem nenhuma explicação fisiológica. Mas assim, uma estratégia aleatória que eu digo aleatória por assim dizer que não é a estratégia de acordo com a demanda a estratégia sleep low, a estratégia de dois treinos em um dia ela pode ser utilizada desde que você adequa essa estratégia à adesão do seu paciente. Por exemplo, você atender um paciente que está consumindo 400 gramas de carboidrato por dia entre fast food, entre pipoca, entre doce, enfim. está com a ingestão muito baixa, muito alta de carbo. Aí você fala para ele, fulano, a gente vai cortar o seu carbo. A gente vai baixar de 400 para 200 gramas de carboidrato que você está consumindo muito, está atrapalhando o seu emagrecimento. Só que se você reduzir a ingestão de carboidrato de uma pessoa na metade de um dia para o outro isso vai ser ruim. E você manter isso por uma semana seguida é complicado. Então considerando o que? A pessoa vai consumir 200 gramas de carbo por dia e ela vai ter 7 dias na semana ela vai ter que consumir 1400 gramas de carboidrato em 7 dias. Aí o que você pode fazer? Você pode em um dia colocar 50 gramas de carbo. Você retirou o carboidrato na segunda-feira esse dia vai ser com pouco caro para a gente fazer uma restrição. Na terça-feira você já faz uma dieta com os 200 gramas que ele vai ter que consumir terça-feira mais 150 que ficou faltando nesse dia. Ou você pode fazer segunda e terça a restrição de carbo mais intensa 100 gramas por dia e na quarta-feira você coloca a ingestão de carbo dele para 400 gramas. Olha só que interessante. Segunda-feira fez a restrição ele consumiu 100 gramas. Terça-feira fez a restrição de novo ele consumiu 100 gramas de carboidrato apenas. Na quarta-feira ele não fez a restrição. Ele vai consumir as 200 gramas que ele tem que consumir por dia mais as 200 adicionais que vieram dos dois dias que ele fez a restrição. 100 gramas de carbo. Na quarta-feira ele come 400 gramas que é o normal que ele consumia antes. Só que se você pegar o saldo desses três dias de segunda, terça e quarta e você somar 400 de quarta 100 de segunda e 100 de terça você vai ter 600 gramas de carbo que daria como se fosse 200 gramas por dia. Então perceba que essa estratégia de direito da cabeça para aquele paciente pode funcionar se ele tiver dificuldade em fazer a restrição de carro. Então na prática muita gente opta por fazer esse tipo e isso na literatura a gente tem uma estratégia bem bacana que é a restrição calórica intermitente. Ao invés de você fazer restrição contínua tirar 500 calorias por dia você tira mil em dia e não tira nada no outro. O paciente pode aderir melhor. Então esse ciclo de carboidrato aleatório que o pessoal tira da cabeça você pode adaptar para a realidade do seu paciente desde que você gere restrição calórica desde que você gere adesão. Isso pode ser feito. Lembra que o objetivo não vai ser manipular glicogênio ou garantir performance máxima com a restrição de carbo. Aqui a gente tem manipular a glicogênio para potencializar estresse. Aqui a gente tem manipular a glicogênio para potencializar estresse. Aqui a gente tem adequar o carboidrato à demanda do dia. Isso aqui pode... Você pode variar a injeção de carbo de acordo com a demanda do dia. Ou você pode variar a injeção de carbo de acordo com a quantidade que você definiu ao longo do dia e com a adesão do seu paciente ao longo da semana. Estratégia aleatória que não tem aquele objetivo fisiológico e tal de potencializar glicogênio de adequar a performance, não. Só é uma forma de você gerar restrição de forma intermitente para que o seu paciente consiga aderir melhor. Pode ser mais simples para ele fazer restrição segunda, terça e quarta não fazer do que fazer restrição segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo. Sabe? É a estratégia que você pode utilizar na prática. Mas é uma estratégia aleatória que não tem aquele sentido fisiológico que a gente discutiu anteriormente. Tá certo? Qual o melhor método? Se você parar para pensar, a adequação de acordo com a demanda. Esse método aqui. E uma distribuição aleatória, desde que gere déficit calórico que o seu paciente consiga seguir, seria mais indicado para o emagrecimento. Porque aqui vamos supor que você fez uma restrição de carbo total, cortou calorias. Só que no dia que tem treino intenso, você aumenta o carbo em compensação no dia que tem treino baixo, você reduz o carbo. Então, se houver déficit calórico aqui, o paciente vai emagrecer e você vai garantir performance para ele. Então, teoricamente, adequado de acordo com a demanda diária e a distribuição aleatória pode ser uma estratégia utilizada para o emagrecimento, desde que você gere déficit calórico. Certo? Já a estratégia sleep low e aquelas de dois treinos no dia, que é o contrário da sleep low, seria mais focada em potencializar as adaptações e possíveis melhoras metabólicas associadas à performance. Por quê? Na sleep low, note que não há restrição de carbo. Durante o período de 8h15 até as 4h da tarde, o paciente vai ingerir aquilo que ele precisa de carboidrato no dia. O que a gente vai fazer é um ciclo de carboidrato no dia. Então, note que aqui não tem restrição calórica, não precisa ter restrição calórica, nem precisa ter restrição de carbo. Então, aqui não vai emagrecer. Aqui é potencializar o estresse desse exercício aqui para gerar mais adaptações e, consequentemente, gerar mais performance. Aqui também, potencializar o estresse metabólico desse exercício aqui, gerar adaptações que vão gerar respostas metabólicas associadas à melhora da performance em longo prazo. Tá certo? Então, essas duas estratégias podem ser utilizadas para emagrecimento. Já essa daqui é a estratégia pensada em performance. Tá certo? Entendam. Pensando nas adaptações relacionadas à performance, a estratégia não precisa ser low carb. Foi aquilo que a gente falou. Não precisa ser low carb. Manipular glicogênio é diferente de fazer low carb. Ah, professor, mas o ciclo de carboidrato envolve fazer low carb e high carb. Sim, mas o saldo total ao final de uma semana não necessariamente vai ser reição de carbo. O que você vai fazer é manipular a ingestão ao longo do dia ou ao longo dos dias, né? Para garantir, manipular o conteúdo de glicogênio. Quando o assunto é emagrecimento, os dias de carbo baixos serão também dias de déficit calórico, né? Ou um déficit mais intenso. Você pode fazer déficit aqui também, ó. Mas garantir um conteúdo bom de glicogênio para performance. Mas no dia de descanso, o déficit calórico precisa ser mais intenso. Porque aqui você tem a chance de cortar mais calorias sem prejudicar a performance desse paciente. Porque no outro dia ele vai precisar de mais energia. Sabe? Então essa é uma estratégia importante. Só que vamos lá. Bacana o que o senhor falou aí, professor. Mas o que os estudos falam em relação a isso, né? Eu falei muito em teoria, em tese, né? Pode ser que tenha benefícios. Por quê? A maioria dos estudos que mostraram benefícios, principalmente benefícios relacionados à performance e do ponto de vista metabólico, até mesmo em emagrecimento, teve um estudo que mostrou emagrecimento, redução de gordura, são de curto prazo, até três semanas. Então não dá para a gente saber se em longo prazo essa estratégia vai ser boa para o emagrecimento. Não dá ainda. Certo? A maioria dos estudos foram realizados em atletas e com exercícios de anduras. Atletas de anduras. Consequentemente, se você for traduzir essas mesmas informações, esses mesmos estudos, para exercícios de força, musculação, possa ser que tenha efeitos diferentes. É porque as adaptações metabólicas necessárias para que você tenha hipertrofia são adaptações metabólicas diferentes daquele indivíduo que faz um treino de anduras. É outro objetivo metabólico. Um é maximizar o ganho de massa muscular, o outro é potencializar a utilização de substrato energético. São coisas diferentes. Certo? E aí vem outra questão também que muita gente pergunta. Sim, professor? Aqui eu vou fazer carbo alto. Aqui eu vou fazer carbo baixo. Aqui eu não vou ter carbo. Aqui eu vou ter carbo. Mas quanto de carbo eu preciso colocar quando eu faço carbo alto e quando eu faço carbo baixo? Eu vi um vídeo no YouTube que o rapaz falava bem assim. Ah, sabe como é que você faz para saber o quanto de carbo baixo você tem que ingerir? Você pega o carboidrato do dia e multiplica por 0,55. Ou seja, no dia de carbo baixo você só ingere 55% daquele carboidrato que você precisa no dia. Isso é um carbo baixo. De onde foi que ele tirou isso? Não sei. Se tem algum estudo, eu não li. Esse número, de onde ele tirou? Se foi da ciência ou se foi alguém que falou para ele? Eu não sei. O que há nos estudos é que a gente não sabe, não há valores específicos de quanto carbo baixo é necessário, por exemplo, para você manipular o glicogênio e potencializar as performances. A BIP potencializar a performance. Você não sabe. Esse rapaz que falou isso nem falou para performance, nem falou para emagrecimento. Você pega lá o carbo e multiplica por 0,55. No dia de carbo alto você pega lá o carbo que você precisa e multiplica por 1,9. De onde foi que ele tirou isso? Da cabeça dele, eu acho, porque eu não li em nenhum artigo nada sobre isso daí. Certo? Na ciência eu não li nada sobre isso. Essa é uma dúvida ainda. A gente precisa descobrir, precisa entender o quanto de restrição de carbo eu tenho que fazer para manipular o glicogênio e melhorar a performance. Isso a gente ainda não sabe. E ainda tem uma questão. Sessões repetidas de treino com baixo glicogênio, por mais que o treino não seja intenso. Em longo prazo, por um período muito alto, que a gente não sabe qual é o período alto, isso pode, de alguma forma, em algum momento, comprometer a sua performance. Isso é algo que merece atenção. Ah, por quanto tempo eu faço o ciclo de carboidrato? Por quanto tempo eu corto o carbo, manipulo o glicogênio? O que a gente sabe é que treinar com glicogênio baixa compromete a performance. Isso de forma crônica, para o esporte de alto rendimento, pode estar associado a overtraining, overtraining, ou sobre-treinamento. É claro que o que mais está relacionado com o overtraining é a má periodização, certo? Mas a má periodização, associada com a má alimentação, fecha o caixão do atleta. Então, a gente ainda não sabe qual o período que a gente pode fazer isso. Enfim, são muitas informações especulativas, muitas teorias, bem interessantes, e que a gente percebe o quanto que a ciência da nutrição esportiva está evoluindo, mas a gente, quando o assunto é ciclo de carboidrato, com a proposta real dele, que é maximizar a performance, potencializando as adaptações ao exercício, ainda tem mais perguntas do que respostas. Para o emagrecimento, então, tem mais coisa da cabeça do pessoal que fala do que resultado, do que desfecho clínico propriamente dito. Certo? Tem mais coisa da cabeça do pessoal em relação a ciclo de carboidrato do que desfecho. Eu não li nenhum protocolo assim, para não atletas, mostrando, utilizando isso, periodização de carga, gestão de carga para o emagrecimento, gerando uma resposta melhor de emagrecimento, por exemplo. O que mais tem é atletas de endurance, por exemplo. De musculação ou não atletas, a gente não tem. Então, essas estratégias que a gente falou, por exemplo, isso aqui, por mais que eu falei que adequação de acordo com a demanda e a adequação aleatória de acordo com a rotina, de acordo com o gosto do paciente, você pode utilizar o emagrecimento. Isso não é padrão ouro, isso não é uma estratégia que tem um nível bom de eficácia para o emagrecimento. Mas, se você garantir déficit calórico, adesão, nutrientes, ingestão proteica adequada, dificilmente vai dar algum problema. Certo? Mas, se é necessário, de fato, se vai gerar mais emagrecimento, é algo que a gente não sabe. Certo? Gente, então, para a gente finalizar, lembrando que as inscrições para o meu curso Nutrição em Academia estão abertas para você que quer ter mais resultado com o seu paciente do hipertrofia muscular e emagrecimento, super recomendo você garantir a sua vaga nesse curso, um curso 100% focado em preparar você, nutricionista ou futuro nutricionista e estudante de nutrição, para prescrever dietas que geram resultados, de fato, geram resultados de fecho clínico adequado no seu paciente que é a hipertrofia muscular e emagrecimento. Certo? Eu vou deixar o link desse curso se você quiser saber mais aqui na descrição do vídeo. Clica lá, assiste o vídeo, lê lá as informações do curso e não perde tempo, garante a sua vaga. Certo? Esse é o meu curso que vai preparar você para prescrever uma dieta para hipertrofia muscular e emagrecimento que eu sei que a faculdade não te preparou, né? E a maioria dos cursos de pós-graduação também não te preparou. Então, eu direcionei o conteúdo para te ajudar nessa empreitada que é trabalhar com esse público que é o público que mais cresce no Brasil. A maioria dos nutricionistas que faturam alto, ganham bem, cobram caro na sua consulta são nutricionistas que trabalham com hipertrofia e emagrecimento porque são objetivos com apelo estético muito grande. O pessoal está disposto a pagar caro para ter essa melhoria estética que tem relação com a autoestima que é super importante para a qualidade de vida das pessoas. enfim, então não perde tempo garante a sua vaga no curso. Julho a gente vai ter um bônus para todos os alunos inclusive aqueles que forem se inscrevendo ao longo do mês de junho. Nós teremos quatro mentorias gratuitas em julho no mês de julho mentorias semanais onde a gente vai discutir casos, certo? Então não perde tempo garante a sua vaga em julho a gente vai se encontrar semanalmente focado em discutir casos clínicos, certo? Se você quiser saber mais quanto é que você vai pagar qual o tempo de acesso como é que você tem acesso ao curso clica no link e lá tem todas as informações certo? Então é isso mais uma vez muito obrigado pela presença de vocês aqui se você tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder, certo? Um grande abraço e até mais até semana que vem